Tem que respeitar Me come no carro, me come na rua Fode gostoso que eu sou toda sua Você se amarra e me ouve gemendo Soca com força essa pica lá dentro Ai tá doendo, ai tá doendo Filho da puta vai socar lá dentro Nós dois pelado dentro da piscina Você socando a minha bucetinha Esse plof plof me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Vem, 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 tá doendo Vem, cando, tu botando o dedo Só a favor e até ouvir Dois, gente, estão De Shoals, De Shoals, De Shoals Camisinha Outro 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 Ele faz vート de coats E lc, lc Que é foder Gua de cabelo Você tem que sugeste, vai em casa de casa, tem que ir pra casa Ele é uma outra de graça, eu vou ver que eu te deixo E eu vou te deixar, eu vou te deixar, eu vou te deixar Eu vou ler a janela, eu vou fazer uma coisa Eu vou te ensinar comigo, ela consome que eu Para socorrência, eu vou te ensinar Faz esse estilo, eu e dela, eu vou te separar Eu vou te deixar, eu vou te deixar, eu vou te deixar Faz esse estilo, eu e dela, eu vou te separar Eu vou te deixar, eu vou te deixar, eu vou te deixar Eu vou te deixar, eu vou te deixar, eu vou te deixar Eu vou te deixar, eu vou te deixar, eu vou te deixar 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 Eu vou te deixar, eu vou te deixar, eu vou te deixar Eu vou te deixar, eu vou te deixar, eu vou te deixar Eu vou te deixar, eu vou te deixar, eu vou te deixar Outro Eu vou te dar a causa de mim Me ganha a puxar e a papai Eu vou te dar a causa de mim Me ganha a puxar e a papai E aí eu vou te dar a causa de mim Get back up Oh maio ó cando � via em go via Legenda por Sônia Ruberti Gosto de leite e moço, toda vontade de copo Eu faço cojitinho com a lojinha e um, nós dois, um escurinho Se eu tô com sua vida, você pode me dar de mim Se eu tô com sua vida, você pode me dar de mim Se eu tô com sua vida, você pode me dar de mim Gosto de leite e moço, toda vontade de copo Gosto de leite e moço, toda vontade de copo Eu faço cojitinho com a lojinha e um, eu faço cojitinho com a lojinha Fude, 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 fude Trepa do mano é foda, ela perde a linha Fude com o bonde pra poder ficar na mídia Fude com o bonde pra poder ficar na mídia Fude com o bonde pra poder ficar na mídia Só de calcinha Fude com o bonde pra poder ficar na mídia Fude com o bonde pra poder ficar na mídia Fude com o bonde pra poder ficar na mídia Vinha si tem 18, com a cerebra vai sentar Se tu passa a dormir, o anote vai rolar Essa é a trofa do Paluxo, tá barulho na marola Pode tá buceta, deu tudo com a mola Pode tá buceta, deu tudo com a mola Viu o pitbull, ele faz de comer jota MTI, o John John, ele faz de comer jota E o Manu Cocha, ele faz de comer jota Chapa e o vovô, ele faz de comer jota A gente tá buscando tudo com a mão O deus e te chamam, mas você já sabe como outro O deus e te chamam, caralhinha do jeito que você quer A caxéreca dela Pa caxé O deus e te chamam, caralhinha 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 Te cartucar, te arrebedar Tricar tuca te arrebedando Catuca na linhota E catuca te arrebedando Tocara, catuca Pretendo você to Total Dor Porra pernambia Porra, perna, porra, perna, 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 per O barão vai te devorar Os cara é mídia na favela, onde passa são sucessos Tu é indígena e tu gosta da tropa, da tropa, da tropa, da tropa, da tropa do campo belo Tu é indígena e tu gosta da tropa, da tropa do campo belo O que é isso? É a mena do Campo Belo, se quiser entrar na fila S de capetinha, S de casa, 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 S de casa Vem, vem, vai essa frente do queu do Campo Belo Vem, vem, vai essa frente do queu do Campo Belo O que é isso? 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 E aí Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu só Vai, 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 vai Eu não consigo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O peão do 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 peão Ele escata o catapulte, ele escate, 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 escate! Fala na seca doê, tá? Tu escuta o Zem дев? Zem, 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 zem! Sou disposta de adulto aficar o accountable! DRY KUDOLL N1T 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 Na puta não precisa ir na diva, ela não valeu de puta Na puta não precisa ir na diva, ela não valeu de puta Na puta não precisa ir na diva, ela não valeu de puta Na puta não precisa ir na diva, ela não valeu de puta Toma jatada, jatada, safada, safada Toma 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 jatada, safada, safada Jogar pro CL que hoje ele tá pro balde Música O patrão botou uma faixa na entrada do baile Lembra que daqui é o caminho da sua felicidade Isso é comunidade, é o melhor da cidade E quando juninho toca começa a sacanagem Embrasa, 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 embrasa Vai tomar pau da vintem até o portão de casa Embrasa, 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 embrasa Vai tomar pau da Bavela até o portão de casa Embrasa, 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 embrasa Vai tomar pau da vintem até o portão de casa Em casa, em casa, em casa, em casa É como a palma da Fadella Até o contém Abra o bala da Xota Rebola no palma da Xereca Abra o bala da Xota Rebola no palma da Xereca Na minha só piranha Pode dar uma disqueta Se tu não aventa Já vou na balma da Jota H.G. Martins é o brabo Yeah, é bit da Gene Nego sabe o que que eu estilo Nego sabe o que que eu estilo Diretamente da baixada eu tô ficando rico Um pouco da minha vida, não duvido Quero aproveitar da vida rica Pois é que às vezes a gente se... O que que eu sei se o protagonista O que que eu sei se é 9 era só 4 2020 o papo caiu todo rato Me deixou medo porque o rei de bravo caiu Fiquei tão triste porque eu sou muito marido Levanta a cabeça, a minha nossa cara Levanta a cabeça, a minha nossa bala Só a ilusão, a prova que fala A música salva o meu Nós sempre teve pelo chão, semplicamente forte Humildade desde menorzinha, não é sempre nóis Não conhece sua corrida, sempre fala o que é só Deixa se morder calado, enquanto tu fala mal Se tu forte, quando eu tô com a barquia Se tu forte, quando eu tô com a família Se tu ludo, quando eu tô com a novinha Não me enviou pra poder mudar sua vida